A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Questa è la missione di San Gabriel Arcanjo da Matola, in Mozambico. E questa missione che c'è qui, abbiamo questa chiesa, parrocchia San Gabriel, dove noi frati Servi di Maria portiamo avanti un servizio pastorale. Abbiamo questo centro, questa parrocchia qui nella città, e dopo abbiamo sette comunità rurali, dove quella che sta più longe, più o meno 35-40 chilometri. Questa missione ha questo servizio pastorale con quasi quasi 1300 catechisandi, cioè bambini, giovani e adulti, che stanno sempre in processo catechetico. Abbiamo 1300, tra tutte, la parrocchia e le comunità rurali. Abbiamo 120-130 catechisti, che sono quelli che ci aiutano in questa pastorale. E dopo abbiamo un'attenzione sociale grande, perché questa missione sta in questo luogo dove c'è tanta necessità. Stiamo vicino da Maputo, la capitale di Mozambico, circa 20 chilometri. Ci sono più o meno 600.000 abitanti, dove questo centro e le comunità che ci toccano a noi sono più o meno circa le 100.000 persone che noi dobbiamo attendere a livello pastorale. Ma le necessità sociali sono tante, necessità umane, promozione umana. Allora noi da sempre, da quando stiamo qui, dal anno 84, abbiamo creato, incominciato a creare questa sensibilizzazione con la gente che ci aiutano e che ci collaborano con NOSCO, soprattutto verso due realtà importanti. Le crianze e la gioventude e gli anziani. I bambini e la gioventude è perché noi abbiamo tentato a creare un LAR, un LAR sarebbe un centro di accoglienza per questi orfani, questi meninos de rua, come si chiama qui, i bambini della strada, a conseguenza della guerra. La pace è stata firmata nel 92, portanto da allora fino a qua sono ragazzi che stanno in difficoltà, in famiglie con molta difficoltà, non hanno babbo, non hanno mamma, o abitano con i nonni o con i zii, tante volte qui sta nel senso da famiglia allargata africana. Allora questo è un centro per questi orfani, sarebbe 20 posti, portanto 20 posti interni e 100 che vengono esterni. Voglio dire che loro vengono nella mattina, fanno la mattinata qua, dopo il pomeriggio vanno a scuola, e così questo centro, il LAR, attende a tutte le necessità, non soltanto scolastiche, accademiche, ma anche di cibo, di alimentazione, di medicina, quando si stanno ammalati, eccetera. Questo LAR, soprattutto, sta basato in una filosofia molto semplice, che il bambino impara a convivere con gli altri, a lavorare assieme, a studiare e a divertirsi, fare esporto e giocare assieme. E per questo noi abbiamo creato anche questa situazione di questi lavori e questi uffici che loro imparano. Comunque qui non soltanto si apprende una scuola, ma anche si impara per la vita, per loro, per il dopo di loro, che sarebbe l'orto, tutti devono passare per l'orto, imparare a fare questi mezzi che loro nel futuro saranno la base fondamentale. Comunque qui non soltanto si apprende una scuola, per il riso che non soltanto si apprende una scuola, E outros que têm um pouco o carisma de essa sensibilidade, eles vão para a palanámeria, onde se trabalha o ferro, a ceramica, a cartão reciclada, e eles vão entrando dentro dessa dinâmica, nessa vida. Todos devemos trabalhar para tentar construir algo bonito. É importante para todos nós, então eles também colaboram com isso. Não tem de mim, não tem de mim, não tem de mim! Música Eles sabem que aqui em Ullar nós damos essa possibilidade de alimento, de medicina, de estudos mas eles devem oferecer uma hora de trabalho todos os dias para Ullar. Música 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 e essa realidade que, para eles, é importante. A parte deste centro, temos outro centro que seria para os bambinos, sobretudo aqueles de 0 a 5 anos, que são desnutridos, que não têm essa alimentação necessária, ou porque as mamãs não sabem, porque as mamãs são muito jovens, mas que vêm aqui, da parte do centro de saúde, nos enviam aqui para dar uma alimentação, damos dois pranzos, uma colação da manhã e este pranzo a mezzogiorno, ao menos um pouco carregado de vitamina e tudo o necessário para poder crescer bem. A Mãe Este centro, sim, não é produtivo e tudo vem da fora, portanto, também, também, tem nossos donadores que nos ajudam a manter este centro. Atualmente, são 18 pessoas, 18 bambinos que estão no centro nutricionário. Também temos um jardim infantil, que seria o asilo, onde há uma sessantinha de bambina, sobretudo, na condição, as mamãs ou as mamãs trabalham, e, então, aqui, nós mantemos, ao menos, até às 7 da manhã, até às 5 da manhã. Também eles sejam, porque são os próprios filhos que dão a sua contribuição para poder manter toda esta realidade, pagar os laboratórios que estão lá, os monitores, as cuoques, e também pagar todo o mantenimento da despesa de alimentação, e o material que se usa para eles. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe E depois temos outra realidade importante para nós, como é a escola, a nossa escola de San Gabriel, é uma escola que é secundária, portanto, chega até à universidade, porque para nós é muito importante que um povo deve ser educado e ter a possibilidade de educação. Isso surgiu como uma escola comunitária, ou seja, seria que os pais vêm aqui na missão para pedir que nós ajudássemos a ter uma escola, porque não existem escolas no Estado suficiente para dar postos a todos, a todos os jovens que precisam estudar. Portanto, esta é uma escola que se mantém, os pais devemão pagar para manter os professores e todas as estruturas, mas se há pessoas que não trabalham, se há pessoas que não têm possibilidade, então a missão se faz cargo de esta realidade. A Mãe A Mãe tem já um que está estudando no primeiro ano de arquitetura, portanto já entrou na universidade, isso para nós é muito importante, significa que também o larga ajuda a essa gente a ser alguém, amanhã, não? E depois temos a atenção normal de uma carita parroquial, a atenção é para os pais, agora estamos preparando um centro para hospitar esses pais que foram abandonados por todos, e está perto aqui a missão, a 10 minutos mais ou 10 quilômetros, que nós temos que levarmos para a gente. Então, essa seria um pouco a realidade que nós aqui temos, que graças a Dio e graças a tanta solidariedade, tanta gente, podemos levarmos a frente, e isso é graças a toda a realidade que nos ajuda, que nos compreende. E aí 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 Obrigado.